Benção do dia! Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Não é infantilidade, é simplicidade. A criança, bem pequena, está disposta a obedecer a voz de seu pai. Quando os pais falam, ela não duvida, está sempre aberta a aprender e quer colocar em prática imediatamente o que o adulto lhe ensinou. Sua mente é uma esponja, pronta para absorver tudo o que lhe é ensinado. É assim que devemos receber o reino de Deus, sem dúvidas, sem desconfianças. Só poderemos entrar no reino de Deus se formos simples como uma criança. Tenha um dia abençoado!